Hora H do Agro, com Kellen Severo, oferecimento IHARA, agricultura é a nossa vida. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou que o leilão para a construção da ferrogrão tem chances de ocorrer ainda em 2021. No Tribunal de Contas da União, a coisa está muito azeitada, está já na fase final. Tendo que se a gente superar a questão do Supremo Tribunal Federal, que é o que ainda trava um pouco esse leilão da ferrogrão, a gente consegue publicar o edital, fazer o leilão este ano e vai ser um leilão bem sucedido. Estamos trabalhando muito para que esse leilão aconteça. Tivemos uma notícia boa na semana passada, que é a de formação de um veículo de investimento que está olhando o ferrogrão. Esse anúncio foi feito pela Hidrovias do Brasil e pela VLI. Então são grupos que conhecem a logística brasileira, conhecem a Arco Norte e estão se preparando para essa jornada. A gente tem outros players de grande porte que podem fazer parte desse mesmo veículo. A ferrovia ligará Sinop em Mato Grosso a Miritituba, no Pará, e deverá aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro, ao facilitar o escoamento da produção agrícola pelo Arco Norte do país. Enquanto a ferrogrão não avança, os produtores rurais esperam novidades sobre a concessão de trecho da BR-163, rodovia conhecida por ser rota de escoamento de grãos do centro-oeste ao norte do Brasil. O leilão previsto para o dia 8 de julho já tem interessados. Temos interessados, algumas empresas de grande porte, pelo menos um grupo de grande porte que também está de olho nesse veículo aí da ferrogrão. Nós temos novos entrantes, um grupo novo que está querendo fazer seus investimentos no Brasil agora, que já nos procurou e mostrou a intenção de participar. E temos agora alguns pequenos, médios, players, que também começam a demonstrar interesse pela BR-163. Então, acredito que a gente vai ter também mais um leilão bem sucedido. A gente resolve um grande problema, que é transferir esse ativo. Então, para esse ativo privado, de maneira que eles possam fazer a manutenção, gestão, operação dessa rodovia, até entrar em operação da ferrogrão, que de fato vai levar muito da carga para a ferrovia. Em relação à Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a expectativa é que as obras iniciem agora, no mês de junho. Está quase tudo pronto. Está para sair a retificação da licença de instalação, porque a gente fez uma mudança singela no traçado, que é a que leva para Mara Rosa, isso para melhorar a operação. Então, aproveitar as características de topografia da região, para evitar que a gente tenha uma operação assistida por helper. Então, essa licença de instalação está para sair. Já iniciamos os processos de desapropriação dos primeiros 30 quilômetros. Fizemos a inserção da ferrovia no regime do REIT, no regime tributário. Então, estamos quase tudo pronto para, em junho, agora, começar a obra da Ferrovia de Integração Centro-Oeste. E em relação à Ferro Norte? A Ferro Norte, ela depende somente da aprovação pelo Senado, do projeto do PLS-261-2018, Senado e Câmara, né, Marcei, está hoje no Senado, que é o que vai nos dar a possibilidade de trabalhar com autorizações no Brasil. Então, é uma mudança de regime jurídico, traz para o nosso sistema o regime das autorizações, que já existe nos Estados Unidos, já existe no setor portuário, no setor de telecomunicações, então, é um regime amplamente conhecido, onde o investidor toma o risco de engenharia e passa a ter um período mais longo de contrato, com menos servidão regulatória, e isso passando, a gente pode fazer a autorização de imediato, não só desse trecho da extensão da Ferrovia Norte, ali de Condonópolis até Lúcia do Rio Verde, mas também de outros segmentos que nós já temos interessados, como a Cailândia, Alcântara, nós temos Juazeiro, Aratô, nós temos Sete Lagos, São Mateus, Maracajú, Cascavel, enfim. Temos uma série de segmentos aptos a receber autorizações, e isso vai ser, vai acelerar muito a provisão da estrutura ferroviária no Brasil. Qual o grande legado que o senhor vai deixar para o agro-brasileiro na sua gestão? Da oferta de transporte, nós vamos ter mais oferta. Ter mais oferta significa ter menor preço. No ano passado, nós tivemos pela primeira vez uma movimentação de grãos no Arco Norte, que igualou aos postos do Sul e Sudeste, isso nunca tinha acontecido. Pela primeira vez também conseguimos tirar sorte no Mato Grosso e levar para a China mais barato do que o produtor do Illinois ou do Minnesota, isso também nunca tinha acontecido. E a tendência com esse aumento de oferta de transporte, com a entrada em operação de uma ferrovião, com a entrada em operação da FIRA, é que a gente tenha realmente uma redução de frete sem precedentes na nossa história. E aquela máxima do Brasil eficiente da porteira para dentro e não eficiente da porteira para fora, vai ficar no passado. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento IHARA. Agricultura é a nossa vida.